O que é isso? A menina correu atrás da gente na mata, mano. Resumindo, eu quis ir embora, o Gabriel passando mal, eu tava de casa. Matheus olhando a mão. Tô tentando focar o vídeo. E galera, a gente tá tentando conversar aqui sobre... Eu tô mais com medo de poder ela voltar, passar por aqui por trás ou alguma coisa por fora, mano. Ela tá na mata, mano. Ela tá na mata, beleza. Eu acho que ela vai sair de lá, Gabriel. Mano, será que ela não sai de lá, perdida da casa? Mano, naquela hora ela apareceu ali, velho. Aquele dia. Então. Mas ela tá mal, ela foi pro mato depois. Que isso, mano. Que isso, jovem. Mas ela tá uma puta com a gente, eu acho, mano. Mano, a gente tá com o Dungle. Aquele gritão dela lá, cê é louco. Porque toda vez que a gente comunica, fala que a gente tá com o Dungle, cita o nome dele, ela fica... Ou ela dá algum sinal, ou ela fica brava. Evita falar, evita falar esse nome, pelo menos até que a gente manda, na moral. É, porque a gente percebeu que nas últimas duas vezes... Não, para, Fé, pra você, na moral. Ah, vai pro mato. Mano, quando a gente... A gente guarda, mano. Quem sabe ela... Vai, por exemplo, a gente coloca ele no quarto, e tipo, ela aparece no quarto, e a gente vai conseguir ver ela certinho, entendeu? Pô, parei de gravar, mas já voltei a gravar, galera. Como se fosse meio que uma armadilha? Pra atrair ela? Mas quer pegar a menina, mano? Tá louco? É, não entendi essa parte. Ainda mais que até agora a gente não sabe se é um espírito ou se é alguém zoando, mas é alguém zoando durante todo esse tempo. Aí, cinco ou seis dias, quase uma semana. Só que ia não pegar aí, Fábio. Acho que eu vi algum bagulho ali, mano. Ah, mas sai brincadeira. Não é brincadeira. Nem tô falando nada, tipo, pra não assustar vocês. Não, não sei. Eu achei que eu vi algum bagulho ali, ó. Na mata ali, mano. Pai da árvore? Sim. Pode até vir aí pra ali, mano. É um bagulho branco, mano. Tipo, eu vi tipo um vulto, tá ligado? Não sei se é um reflexo do Leo aqui, ó. Galera, não vai dar pra ver muito, porque tá sem o flash. É, eu tô sem o flash também. Então tá com a iluminação bem fraca. Certeza do seu carro, não tá bom. Sim, bizarro, galera. Mas o que que é? Um bagulho branco, mano. Sério. Sem zoeira, mano. Por foda, mano. Se ela quisesse fazer alguma coisa na mata, não tinha que ter feito. Mano, acho que ela quisesse mesmo fazer um pouco com a gente. Já tinha feito. Já tinha, velho. Realmente. Tem chance pra caramba de fazer coisa com a gente. Não, não, não. Não, não. Aqui no meu celular. Eu também. Mano, ela parece que tá... Que sofre alguma coisa assim, mano. Não sei. Não parece, mano. Ó, tá brilhando, ó. O quê? Na onde? Aqui no meu celular, tá brilhando, ó. Brilhando? O quê, louco? Vem, vem. Vai tá brilhando aqui, isso. Ó. Tá vendo aqui? Ah, tá. Tem mais luz aí. O que é isso? O que mais é isso? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Não escutei. Galera, tá todo mundo aqui. Ninguém se mexeu, se levantou foi o... Não tem nada, tô olhando. Não tem nada? Não tem nada aqui. Nada, 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 nada. Fez barulho lá. Eu tô vendo a visão toda aqui, não tem nada. Aí. Ó, de novo. Ouviram? Eu tô ouvindo. Estralo, mano. Estralo. Mas não tô vendo nada. Caralho, arrepiou todinho agora. Pera aí. Lembra aquele quebra-ossos, alguma coisa assim? Instaladores. Instaladores, os negócios, né? É, né. Pode crer. Tem aí no livro. Pode ser barulho. Ó. Eu me embrirei na hora. Seu louco. Ó, de novo. Tá ouvindo? De novo, mano. Eu não sei se o celular tá pegando esse barulho, não. É muito baixo, né? É muito baixo. Só quem tá aqui pra ouvir mesmo. Pera, pera. Tem alguém andando. Tem ciência mesmo, mano. Tem alguém andando. Tô com pressentimento. O que foi isso? Que que foi? Tô com pressentimento mal ruim, mano, na moral. O que foi isso, mano? Na boa. Tô com pressentimento ruim pra caramba. O que que tá passando? Ó, de novo. Mano, tô fazendo barulho, mano. Tô fazendo barulho. Vocês ouviram? Não tô ouvindo. Foi alto isso. Não consegui isso aqui ainda, me explica. Foi alto. Ah, galera, sei lá, mano. Mano, mas é como eu falei, ó. Se fosse... Se ela quisesse fazer uma gruma, o que a gente já ia fazer, mano? Ela quer indicar alguma coisa, mano. Ela quer falar alguma coisa. Também acho. Aí que tá. Será que ela tá... Ela falou no diário dela que ela tinha um amigo que era o duende, que o... Era o vovô dela que tinha... O que que é isso? O que que é isso? Ó, de novo. De novo, barulho de estrada. Mano, que bosta. Não tem nada ali, galera. Olha aí. Não tem nada. Pô, não precisa ficar mostrando a galera. Não tem nada. Tem que usar fone de ouvidos nesse vídeo. Explica no vídeo, mano. Coloca lá. Usem fones de ouvidos, um negócio assim, mano. Porque não dá pra ouvir. O fone que é a música de fundo, velho. Não dá pra ouvir mesmo, velho. Não, eu vou deixar cruzão mesmo pra ver. Mano, que merda que é essa, velho. Mano, eu vou embora, velho. Que merda que é essa, mano. Será que dá pra ouvir o vídeo sem se estralar? Mano, acho que não. É muito baixo. Acho que é só a gente que tá aqui. Só a gente que tá escutando. Foda, mano. O Matheus sabe nem o que falar. Tá quietinho, mano. Mas... Tô com medo também. Quietinho, mano. Mas enfim, galera. A gente conseguiu ver mais ou menos o que essa menina queria. Ela falou que o Dunga era... Um amigo dela. Ela falou, eu tenho um amigo que parece que ele anda às vezes. Deve ser, porque era o que acontecia. Ela disse que... Que tinha um avô, certo? Uhum. E um avó. Ela tem saudade da avó. O que que foi, mano? Para, ó. Passou alguma coisa aqui, né? Tá louco, mano? Sério, mano? Caraca, não assusta assim não, mano. Ou é seu reflexo no espelho aqui, ó. Deve ser o reflexo, mano. Pelo amor de Deus. Deve ser reflexo. Do nada. Espera, mano. Que seja, né? É, esperamos que seja o reflexo. Se ela... Se ela não tá com isso aqui fora, mano. De novo. Ela toda hora já tá acontecendo. Não, eu tô de olho. Não tô lhe conversando. Se ela apareceu... O que eu não consigo entender, mano, o que que ela quer mostrar pra gente, mano. É que a gente assusta com os gritos. Eu percebi que ela nunca... Eu acho. Porque foi que nem a gente acabou de falar, mano. Se ela quisesse ter feito alguma coisa, ela teria feito, mano. Ela não fez nada. E sempre... Porque ela quer nos avisar de alguma coisa, mano. Eu acho que ela quer explicar o que aconteceu com ela, mano. O que aconteceu com ela aqui. Ou que a gente pode estar correndo perigo aqui, mano. Pra gente sair daqui de alguma coisa. Ela pode estar tentando avisar a gente. Pode saber que aconteceu alguma coisa com ela e o que que aconteça com a gente. Pode ser. Será? Porque ela não... Mano, de forma nenhuma ela quis atacar a gente. Será que ela é dela, mano? Ela... Ela estudava isso pra poder... Esse livro aqui? Esse tipo de dúvidas, ela acabou... Esse livro aqui, a gente achou? E ela conhece mais do que devia. Pode ser. Mas tava no sótão, mano. Onde... Ela enfiava no sótão? Mano, a gente não leu as coisas dela. É, sim. A gente não leu tudo. Pode ser que tenha alguma coisa falando sobre o sótão. Mano, eu acho que tipo, ela tá de boa, mas a gente tá provocando ela, mano. Que nem quando a gente falou do Dunga, mano. Você viu o grito que ela deu? Sim, então. Mas aí é o que tá. Mas se... Como a gente chamou, como a gente falou esse nome, ela poderia ter feito alguma coisa além de só gritar. Isso que é o mais estranho. Porque como a gente tava falando, mano, ela poderia ter... Beleza. Mas... Mas é o que? Caralhata, ela não... Mano, o foda aqui se percebeu que toda hora a gente levava esse bagulho. Se isso daqui pra nós funcionasse... Sei lá que... Sem lá, mano. Não funciona. Caraca, velho. Mano! A luz apagou, velho. A luz apagou, mano. Mano, a luz tá aí, tá piscando. A luz tá piscando. Caraca, mano. Caraca, velho. Caraca, 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 caraca. Caraca, mano. Meu Deus, velho. Não, mano. Mano, mano. Não. Fazer uma coisa, velho. Não, para. É sério, é sério. É sério. Caraca, mano, para. Caraca, mano. Que merda, velho. Eu vou embora, eu vou embora. Calma, mano. Não, não sai, não sai, não sai. Não sai. Pega alguma coisa, cara. Pega alguma coisa. Pega esse pico. Caraca, velho. Mano. Mano, eu tô passando mal, velho. Mano, você tá louco, velho. Mano, eu tô passando mal, velho. Calma, calma, calma. Calma, não vai pra lá, não vai pra lá, não vai pra lá. Mano, fica aqui, mano. Tchau, velho. Tchau, 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 tchau. Mano. Mano.